Pode dar estudo do tamanho do mundo, ele não é mais do que ninguém. Pode ter o dinheiro mais do que os outros, agora coragem não tem. Ninguém anda assombrado com o resto dele não. Ele pode botar... É só marcar o dia e o canto, só não é na casa dele, que nem... É uma pista neutra, não tem isso não. Dá estudo do tamanho do mundo, que ninguém... Eu mesmo não ando assombrado com nada, com ninguém. Eu não li com zoada dos outros. Pode ter a garganta maior do que a dos outros, agora medo de ninguém eu tenho, nem zoada de ninguém não. Pode ter o dinheiro mais do que os outros, mais zoadento, mas agora medo de ninguém, nem de conversa de garganta. Pode dar estudo do tamanho do mundo, ele não é mais do que ninguém. Pode ter o dinheiro mais do que os outros, agora coragem não tem. Ninguém anda assombrado com medo de conversa dele não. Pode botar... É só marcar o dia e o canto de ir, só não é na casa dele, que nem... É uma pista neutra, não tem isso não. Dá estudo do tamanho do mundo, que ninguém... Eu mesmo não ando assombrado com nada, com ninguém. Eu não li com zoada dos outros. Pode ter a garganta maior do que a dos outros, agora medo de ninguém eu tenho, nem de zoada de ninguém não. Ora, pode ter o dinheiro mais do que os outros, mais zoadento, mas agora medo de ninguém, nem de conversa de garganta.